Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Olha, nós adoramos as suas perguntas, né? E nós lemos todas as perguntas. E daí, nós fazemos uma estatística. Quais são os temas mais perguntados? O que os nossos irmãos e irmãs que nos seguem no Insta, no Twitter, no Face, e especialmente aqui no YouTube, o que eles estão interessados em saber? Ok, pele está fosta. Gente, super simples. A retinol, que é a vitamina A, né? Vocês vão conhecer a retinol? Vitamina A. Em forma líquida. Retinol para o rosto e para o corpo, vitamina E. Eu acho que a vitamina E é um pouquinho demais para o rosto e pode dar um pouquinho de acne. Então, eu prefiro o retinol no rosto e a vitamina E para o resto do corpo, ok? E comprovado pela medicina. O resto desses cremes de 400 reais é marketing, gente. É marketing. Esse creme de retinol e escolhemos o cero ou o creme. O cero é quando o problema é mais pesado. O dano é mais pesado. Nós vamos diretamente para o cero, né? Então, gente, eu prefiro usar o cero de noite e o creme de outro dia. Porque, e outra coisa, ele vai, é tão forte o creme. E é 17 reais, gente. 17 reais. Eu notei as farmácias no Brasil. Então, você coloca de noite, né? E não esqueça as áreas onde a pele é mais fina. A pele é mais fina do corpo, é aqui, no olho. E na pálpebra superior, gente, né? Então, mas coloca em todas as áreas, mas especialmente nas áreas mais... Recoloca um pouquinho e ela chega a queimar, gente. Olha, você já viu pessoas queimadas. Já viu pessoas queimadas envelhecer? Já viu pessoas queimadas envelhecer? Elas não envelhecem. Então, gente, se está... A sua pele está um pouquinho vermelha demais de noite, você está usando o cero de retinol, ok? Então, faça um dia sim, um dia não. E procura vitamina D todos os dias, ok? Se você não está acostumando com a vitamina E, você pode usar um pouquinho daquele creme anti-acne, ok? Porque a vitamina E é um pouquinho grossa, mas vale a pena. Eu misturo um pouquinho daquele medicamento, aquele creme anti-acne, que é a mesma peroxide, né? Ou peroxide. 10%, ok? Eu misturo os dois justos, que mesmo a 55 de vez em quando, eu mesmo desenvolvo um pouquinho das pipoquinhas, ok? Então, ajuda se o dano é pouco. Digamos que o dano agora é médio, ou digamos que em algumas partes o seu corpo está boa, em outras partes o dano é mais sério. Bom, então nós podemos usar hoje em dia um grupo de lasers, né? Na verdade, é a radiofrequência. Você coloca o bacon, na frigideira o que acontece? O bacon encolhe. Então tem lasers, né? Que aparelhos hoje em dia, como na minha estética Hollywood, que é que ela cria essa onda, né? E ela faz o colágeno, que está frouxo, encolher. Voltando ao exemplo daquela calcinha, que o elástico está rachado. Imagina cortar um pedaço daquela área com elástico, e ela seguraria melhor o seu corpinho, ok? Então, essa é a radiofrequência. Então, hoje em dia, existem vários lasers, tratamentos com radiofrequência, que elas encolhem. Eu gosto de fazer pelo menos uma vez por mês, e aperto meu braço, meu peito, até o peito do homem cai. Meu papo, tudo, gente. Eu faço daqui até meus joelhos. Eu tenho que fazer uma vez por mês, o custo... Gente, é mais ou menos 80 reais. Não é muito. Então, vale a pena a radiofrequência. Outras coisas que ajudam é a luz pulsada intensa, aquele foto facial. Até tratamentos de oxigênio ajudam bastante. Mas, hoje em dia, o navio Capitão é a radiofrequência que você encontra em spas, clínicas estéticas. Ok? Então, até a próxima vez. Dr. Ray, o rei da beleza. E, nossa, amador número um no Brasil. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Há, ha, ha! Obrigado.